Fala galera que acompanha o canal Olho no Hora, tudo beleza? Maravilha, maravilha, mais uma vez aqui com vocês. Eu sou Fabrício Calvano e você está aqui em mais um vídeo na sua fonte de informações sobre lubrificantes. E nesse vídeo de hoje a gente veio aqui para falar com respeito a volume de serviço, capacidades que abastecem os cárteres dos motores e transmissões. Uma dúvida comum que você obviamente pode ter aí no seu dia a dia. Mas antes da gente iniciar o nosso conteúdo, gostaria de convidar para que você se inscrevesse aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, clique no botãozinho aqui abaixo, inscreva-se e ative o sininho para sempre receber notificações de quando a gente posta um vídeo novo para você aqui no YouTube. Beleza? Se você não clicar no sininho, o YouTube não notifica você. Então vamos para o que interessa nesse vídeo de hoje falando com respeito a essa questão dos volumes. Muita gente tem dúvida por quê? Em alguns manuais você encontra duas informações referentes ao volume do cárter, que seja da transmissão ou até mesmo do motor do seu carro, da sua motocicleta, da sua caminhonete. Não importa o tipo de veículo que a gente está falando aqui. Então o que acontece? Você encontra lá, por exemplo, num Honda, falando da transmissão automática, num Honda Civic 2008, por exemplo. No manual vem indicado lá que na transmissão, na troca, 2,4 litros e a capacidade total 5,9. Então você esteja ciente que ao fazer a troca do óleo dessa transmissão, quando você faz o dreno pelo bujão do cárter da transmissão, o que vai sair? 2,4 litros. Esse é o volume normal de estar saindo quando você faz a troca parcial. É uma troca parcial. Faltou escrever ali no manual, né? Parcial, troca parcial. Infelizmente faltou um pouco de informação nesse sentido e a gente acaba encontrando isso em vários manuais. Não somente de transmissão, mas também para questões de motores. Por quê? Tem os motores de veículos que utilizam uma capacidade um pouco maior do que aquela que vem indicada. Por quê? Muitas vezes o veículo pode ter um radiador de óleo. E também existem capacidades que às vezes os fabricantes indicam que é a capacidade total da caixa, ou seja, a capacidade de caixa seca, como é chamada também no meio automotivo. O que significa isso? É quando a caixa de câmbio ou a caixa do motor é desmontada. Aquela capacidade de volume maior, obviamente, se refere, nesse caso, da caixa seca. Quando você abriu a caixa e fez uma manutenção, trocou peça, trocou componente, depois você vai ter que fechar esse motor ou esse câmbio, essa caixa, e aí sim abastecer a quantidade indicada. Porém, no processo de montagem, utiliza-se uma quantidade de óleo para fazer a montagem. Daí esse volume a mais que também é indicado nesses manuais. Por exemplo, motocicleta. Você pega motocicletas de 150 cilindradas, 160, eles indicam lá nos manuais o volume de troca 1 litro e o volume da caixa seca, 1 litro e 200, porque no processo de montagem utiliza-se uma quantidade de lubrificante para fazer o processo de montagem. E claro que, ao drenar o fluido desse motor, dessa motocicleta, por exemplo, o que acontece? Vai sair 1 litro, praticamente, caso ela esteja no nível. Se tiver algum consumo, claro, não vai sair 1 litro, vai sair menos. Porém, uma pequena quantidade, uma pequena parcela de fluido de lubrificante fica lá dentro em alguns pontos. Daí não sai os 1 litro e 200, conforme indicado no manual, da caixa seca. O que vai sair é apenas aquela quantidade indicada na troca. Então fica a dica para você. E também essa questão de caixa seca, volume de serviço e volume de caixa seca, gera algumas confusões, principalmente quando a gente fala de transmissão automática. Porque eu já peguei muitas pessoas, proprietários, nesse caso principalmente, é um caso bem típico de proprietários, onde que ele olha no manual e lá vem indicado, como eu citei o exemplo no início desse vídeo, no caso da Honda, 2,4 litros, o volume de troca. A pessoa imagina que com apenas 2,4 litros, ele trocou o óleo da transmissão dele. Infelizmente, não é por aí. E claro, você viu que lá tem um volume maior, de 5 litros e 900, praticamente 6 litros. Ou seja, não queira usar essa muleta de informação, ou melhor, não queira usar essa informação como uma muleta, e obviamente se apoiar nela e pensar que está trocado o fluido da transmissão. Infelizmente, você vai estar jogando o dinheiro fora, no meu ponto de vista, ao fazer uma troca parcial quando a gente fala de transmissão automática. A gente sabe que você vai fazer o meia boca, o famoso meia boca. Então, você vai fazer a troca do fluido da transmissão automática de forma parcial, no mínimo duas parciais, para ter em torno de 70% de um volume substituído. Claro que o ideal é você trocar totalmente esse volume. Então, para isso, faça três parciais. Aí sim, você vai fazer um serviço bem feito. Ou então, faça o uso da máquina, que ela vai te auxiliar, claro, numa substituição completa. E você não vai usar apenas 6 litros, 5,9 litros, nesse caso dessa transmissão. Você vai ter que usar mais, para desprezar aquele volume que existe uma contaminação, mesmo com a máquina, existe contaminação de fluido novo com fluido velho. Faça o nosso curso EAD de lubrificação automotiva. É isso daí. Estão abertas as vagas para o nosso curso da turma número 4, que vai começar em julho. Se você quer aproveitar essa oportunidade e quer conhecer realmente o que é o lubrificante, a sua composição, as suas características no seu mais íntimo, quer dar um mergulho nesse conhecimento, Vem comigo, faça a inscrição lá no nosso curso EAD de lubrificação automotiva. É só acessar o link que está aqui na descrição. Ou clica, vai lá no site www.olionolio.com.br Curso EAD, faça a sua inscrição e garanta a sua vaga. Então, fica a dica aí para você, com respeito a essa confusão, essa pequena confusão entre os termos, volume de serviço, volume de caixa seca. Volume de serviço é aquele que é utilizado no processo de drenagem, quando você tira o bujão do cárter, do motor ou da transmissão. É o volume que vai sair, né? E o volume total, volume de caixa seca, é quando o câmbio é desmontado ou o motor é desmontado. Tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você gostou mais ainda, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. A gente se encontra aqui no nosso próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. Fui. Tchau, tchau.